Galera, se liga no carrinho que acabou de chegar aqui, véi. Picape Hot Rod 29, se eu não tô enganado. Esse carro tava lá no... Brasília sobre rodas. Acho que eu filmei eles lá pra vocês. Cara, muito show de bola. Que isso, véi. Absurdo. Cê tá doido, meu amigo. Olha que parada foda. Olha o interior. Tudo artesanal. Tudo feito nos mínimos, nos mínimos, nos mínimos dos detalhes. Cê louco. Galera, tudo já em volta. Que artesanal, né, galera? Que é um trampo feito 100% à mão, né? O cara fez tudo. Olha o motor. Dupla carburação. Parece um carburador da FV. V8. Fechou o tempo aqui. Galera, tudo em volta. Absurdo, cara. Absurdo. Olha a capotinha. Muito top, cara. Olha a altura do carro, galera. Pra vocês terem ideia. Onde é que o carro vai bater em mim aqui, ó? Muito baixinho. O cara fica aí praticamente sentado no chão. Olha os detalhes das lanternas. que show, cara. Muito top. Cultura custom. Muito show de bola. Os pneus aí, faixinha branca. Que é feito no detalhe, né, cara? 100% no detalhe. Tudo muito bem pensado. Tudo muito bem feito. O volantinho da LOTS. Olha os instrumentos. Forro de porta. Cara, absurdo. Absurdo esse carro, cara. Os pneus Firestone. Ele é grande, viu, cara? Parece que é pequeno, mas ele é bastante. O comprimento dele é grandaço. Olha os escapamentos, galera. Tem um escapamento de cada lado. V8, né? Muito da hora. Aqui nessa parte dá pra ver o chassi do carro, né? Pra ver o chassi dele. Olha o tamanho desses faróis, cara. Olha o tamanho. Tá meio palmo aqui pra vocês verem. Olha o tamanho do farol. Barra de direção. Eu filmei esse carro lá no Brasília sobre rodas. Ele tava lá. Tinha mais uma porção de carros desse modelo lá, mas esse daqui é exclusivo. Esse daqui é exclusivo. Eu nunca vi outro projeto igual a esse. É bem estilo americano mesmo, né? Aqui no Brasil é raro ver isso aqui. Lá nos Estados Unidos pode ter bastante, mas aqui, cara, aqui eu acho que é o único, viu? Olha a galera tudo em volta aí, ó. O cara chegou, fi. Galera tudo em volta. Olha. Gostou? Molecada tudo, ó. Tirando foto. Tô te procurando, velho. Você tá doido. Tá namorando também, velho? Todo mundo namorando o carro. Isso é raro, né, mano? Ver uma parada dessa é... É o único, cara. Diferenciado demais. É, galera. Aqui é outro nível, viu? Literalmente, outro nível, cara. Outro nível de detalhe, customização. É, tudo muito bem elaborado. Até a manobra do câmbio ali, ó. Os controles dos vidros. Instrumento e mais os botões ali. A partida deve ser no botão também, hein? Cara, absurdo, cara. Absurdo. Galera em peso aí. Galera em peso aí. Tirando foto. Fechou o tempo. Fechou o tempo, literalmente.